Segundo o governo de Minas, estes mais de 50% de adultos vacinados contra a Covid-19 receberam ou as duas doses da vacina ou também a vacina de dose única. E este avanço da vacinação está se refletindo na queda de novos casos, óbitos e também de internações. Segundo dados do governo de Minas Gerais, nas últimas quatro semanas, o número de internações teve queda de 30% em todo o estado. E as 14 macro-regiões que participam do programa Minas Consciente foram autorizadas a continuar na fase mais flexível do programa.